Olá galera, sejam bem-vindos. Então, mais uma aula do Projeto X, multiplicando suas chances de aprovação. Meu nome é Daniel Vitor, sou professor de Biologia e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre eutrofização. Um assunto que está sempre aparecendo no Enem, todos os anos tem alguma questão de eutrofização. É um bizuzinho para a UERJ também, de vez em quando acontece na prova da UERJ no estado de Rio de Janeiro. Mas o Enem, que é o nosso foco nacional, ele é certo, sempre tem uma questãozinha de eutrofização. Por que isso? A eutrofização é um fenômeno natural. É, natural. Muitas vezes a gente já pensa na eutrofização como um problema ambiental somente causado pelo ser humano. E, na verdade, a eutrofização acontece naturalmente nos rios, lagos, lagoas, mas a ação do homem, é claro, potencializa essa eutrofização. E é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Bom, a eutrofização, então, ela é caracterizada, definida pelo aumento de matéria orgânica nos ambientes aquáticos. Bom, mas como que tem esse aumento? Por que o aumento de... Como que aumenta no ambiente aquático essa quantidade de matéria orgânica? Você tem o despejo de indústrias, você tem a ação de produtos agrícolas, há os centros urbanos, que aumenta o despejo de esgotos, mas o fenômeno natural também. A gente já tinha falado disso. Então, as causas desse despejo de matéria orgânica podem ser naturais ou de ação antrópica. O Enem gosta muito das questões relacionadas à ação antrópica. Por quê? Porque a ação do homem é que potencializa, faz com que o problema da eutrofização seja cada vez maior. Então, quando a gente fala de indústria, a questão vai vir sempre falando assim, ah, devido a um problema na indústria tal, aquela indústria deixou um desastre, aquela indústria deixou, aumentou, derramou, deixou furar os canos, ou seja, sempre algum problema ambiental naquela indústria que aumentou o despejo de matéria orgânica de modo errado, sem nenhum tratamento, num corpo d'água, normalmente num rio que passe perto da indústria. Pode ser também agrícola. E aí a gente está falando dos rios e lagos perto das regiões de plantações. O agricultor usa seus fertilizantes, seus produtos agrícolas. Esses fertilizantes são carregados junto com a chuva para o rio. Então, você está lá, o produtor enche a lavoura dele de fertilizante, cuida bem da terra, mas aumenta demais a quantidade de fósforo, aumenta a quantidade demais de compostos nitrogenados. E aí esses compostos nitrogenados, esse fosfato, ele é bom para o crescimento da planta. Porém, quando vem a chuva e faz o processo de listiviação, levando todos esses sedimentos para dentro dos rios, acaba aumentando o despejo de matéria orgânica num corpo d'água, naquele ambiente apático. E aí a gente vai ver daqui a pouco as consequências. Bom, além da indústria, além da agricultura, também os centros urbanos, é claro. As grandes cidades, médias, pequenas, não importa. Toda cidade tem produção de esgoto. E esse esgoto, quando ele é jogado in natura, e aí a questãozinha do Enem vai falar muito sobre isso, quando ele é jogado de forma in natura, ou seja, sem tratamento, do jeito que ele sai das casas das pessoas, e ele é jogado no mar, no rio ou na lagoa, também vai gerar um problema de eutrofização. Bom, mas Daniel, qual é o problema? Por que que, afinal, despejar esse esgoto, ou despejar esses fertilizantes agrícolas, ou o resíduo industrial, por que que esses produtos podem potencializar a minha eutrofização? O que acontece é o seguinte, quando essa matéria orgânica é despejada no ambiente aquático, micro-organismos, principalmente fitoplâncton, começam a usar essa matéria orgânica para o seu benefício, ou seja, para a sua sobrevivência. Só que quando o fitoplâncton começa a usar esses produtos orgânicos, ele aumenta demais a população. E o fitoplâncton tem um ciclo de vida muito curto. Como ele tem um ciclo de vida curto, aumenta demais a população e rapidamente morre. Quando essa população aumenta e em um, dois dias ela morre, aumenta a quantidade de substâncias para serem degradadas, entrarem em decomposição. E qual é a consequência dessa brincadeira toda? A consequência é, primeiro, o aumento do fitoplâncton exagerar. O fitoplâncton tem um ciclo de vida curto, vai morrer, vai entrar em decomposição. Segunda consequência, aumento de bactérias e fungos anaeróbicos que fazem a decomposição desse fitoplâncton que morreu, que teve um ciclo de vida curto, certo? Quando aumenta essas bactérias, anaeróbicas, durante o processo de decomposição, de degradação dessa matéria orgânica morta, você tem uma utilização de oxigênio também. Como assim, Daniel? É porque o oxigênio que foi liberado pelo fitoplâncton, que agora já morreu, começa a diminuir. Você rola uma diminuição da concentração de O2 no ambiente. E aí, por quê? Porque você está tendo decomposição, degradação dessa matéria orgânica. E aí, se degradou, diminuiu a demanda de oxigênio, não vai ter mais organismos aeróbicos usando esse oxigênio para respirar. E aí, por isso que a gente vê aqueles exemplos de peixes boiando lá na lagoa que morreu, peixes dos rios. Essa é a última consequência do processo de antropização, que normalmente já começou há uma semana, há um mês, 15 dias, um mês, uma semana, não importa, mas o processo já está vindo de um tempo para poder chegar nessa última consequência que é a morte dos peixes. Como essa é a forma que a gente logo vê, é essa que aparece nos jornais, é essa que é mais divulgada. Mas qual é o grande problema, então, para você acertar a questão do Enem? A alternativa correta que fala sobre o problema ambiental, que fala sobre a solução do problema, desculpa, sobre a solução do problema, é, na verdade, não despejar nenhum desses produtos de forma inatura. Então, quando fala de centro urbano, você tem que ter tratamento, estação de tratamento de esgoto antes do esgoto ir para aquele corpo d'água. Agricultura, menos uso de fertilizante, usar mais matéria orgânica para a fertilização do solo, não usar esses compostos nitrogenados, tentar usar fontes alternativas, adubo orgânico, uma adubação verde, que a gente, que a gente ouve falar muito na área da geografia também, e na indústria, fiscalização nas indústrias, para que não possa, para que não aconteça de derramar, de acidentes, né, e maior, um derramamento maior, né, dessas indústrias de matéria orgânica também no ambiente. Bom, acho que esse é um bizuzão de eutrofização, é uma questão que quase sempre cai no Enem, acredito que já dá para você multiplicar suas chances de aprovação. Um abraço, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho